Bom dia! Já estamos aqui começando o nosso Reorganize ao Vivo, preparando tudo pra vocês. Aqui ó, tá dando uma espiadinha no que tá rolando. E ó, vai rolar. Carlinha aqui da Equipe Fofa mostrando que dá pra organizar ao vivo e ainda de salto alto, gente. O que nos espera hoje, hein? Muito conhecimento, muita organização, muita coisa boa. E aí, olha essa mulherada! Ó gente, tô aqui na coxia, ó. Você consegue ver daqui de trás tudo o que tá rolando. Olha o tanto de coisa aqui, gente. Pra fazer o rolê acontecer. Mega produção É aqui no Reorganiza ao vivo Galera animando aqui Isso é só começo Vocês sabem como é que é Às vezes dá umas coisas assim Eu falo, menina, deixa eu te falar um negócio Então, esqueci Parada de hoje Porque não veio pra feira Porque eu falei, não, não é qualquer um queso Aqui tem fornecedor que me acompanha Desde antes de você Pra acabar o debate, então Deixa eu ver Você não gosta disso Você não vai falar Você vai passar o que é isso Então, eu queria Decretar hoje Como o dia inteiro Você não precisa ter um armário Com três peças no armário Você não precisa, não Olha, o meu armário tem três peças Mais ou menos, eu chego em casa Eu já volto com a blusa Porque amanhã eu uso ela de novo Eu trabalho Eu sou o meu irmão Estou mandada É ser a sua vida É só você Minualizar uma saída Eu tenho ela Eu queria Um texto Tudo aí Essa pessoa Assim que você estiver A casa dela Você vai vai mudar a vida dela Eu vou fazer uma visão Para dar o cara Para dar a vida dela Entrega sem medo Entrega sem medo Você tem um livro Você tem um livro Eu não sei se você Eu não sei se você Eu não sei se você Talvez essas técnicas que a gente testou A gente não leu Um livro A gente não leu A gente montou em prática Eu escrevi aqui E agora está inaugurado Para que vocês também escrevam E a gente está esperando Que no final de semana Está ficando tudo preenchido Então Agora Esse quadro é de vocês Um pedacinho da prioridade Porque quem a gente se conhece Hoje é um jantar Com muito dinheiro Mas que Por exemplo A Pri está por aqui Interagindo com os expositores Nossos patrocinadores Maravilhosos Olha esse porta biju De viagem Da HL Organizadores E muitas colmeias Por aqui também E aqui a box mania Sempre com caixas incríveis Muito lindas Práticas Olha esse organizador Que maravilhoso também Ótimo para sapatos Debaixo da cama E a Dello E a Dello também está aqui Para você trabalhar E aqui Tudo que ela faz De mais maravilhoso Packs Saquinhos Necessaires Colmeias Organizadoras Tudo E ela está aqui No meu papo Com a Priscila E eu hoje sou 100% personal organizer Vivo da minha profissão E trabalho no interior Para acabar com essa coisa De que no interior A gente não consegue clientes Consegue E quais áreas são a mesma coisa? É só a gente usar A mesma lógica Que a gente usa No método Que o método Que o organismo ensina Tá? A gente consegue fazer Organização De qualquer espaço E se você não domina o assunto Se ele prefere A roupa virada Para lá Ou se ele prefere A roupa virada Para cá E olha Essa coisinha delicada Ó gente Semi-joia Da Francisca Joias Cabide Que é basicamente O que a gente mais ama E aqui O nosso grande lição Que a gente aprende No método Reorganize Conjunto A gente guarda o que? Junto E ó Camisetinhas Para sempre enfatizar Esse encenamento Que muda E transforma vidas Show Boa noite Boa noite Meninas Boa noite Opa Legal Olha Seguinte Eu tô aqui Com o tempo O culto Sei que a gente já tá Nessa jornada Há um bom tempo Então E aqui A compartilhização Não para Né gente Tá evento Até agora Mamãe Vamos cortar o bolo Eu recebo Um monte de presente Fofíssimo De hoje Só que ainda não tive Tempo de abrir todos Esse daqui Eu tive que abrir hoje Porque ele tem Dativalidade Da Deise Que ela vence Deise Muito obrigada Então Deise Agora a gente Vai comer esse amor Sabe Olha só Olha que fofo Gente que ela fez Sou eu De macacão Gravidinha Com o gumbum do lado Tem até o cabidinho No braço Gente Bom dia Segundo dia Desse evento Maravilhoso Que eu me organizo Vivo Vamos ver como é Que tá A expectativa Pra abrir as portas Todo mundo aqui Esperando já Expectativa Abriu Vamos lá Gente que tá emocionada As pessoas saem correndo Pra pegar um lugar bom Olha que maravilhoso Que legal E aqui temos o palco E há poucos passinhos do palco Estão elas A Michelle A Tereza E a Regina Olha que maravilhoso Cada uma de uma turma Curtindo muito aqui o evento A equipe tem modelo Tem maquiadora Tem de tudo Aqui ó Nossos patrocinadores Vendo um agradinho nosso É assim que a gente cuida De todo mundo É a equipe fofa É a equipe fofa É muito fofa Gente Muitas emoções aqui O coração não aguenta não E agora Eu quero dar mais um O meu canal A gente tinha três É muito interessante Eu quero dar mais um Eu quero dar mais um A ideia A arte A legóide A legóide Então tenta aqui com a gente A ideia O Pá Que é 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 o Pá A Boxingalia A Dello E a Shopker Muito obrigada E eu sei Que às vezes Acontece um coisa De você Nossa Meu Deus Por que isso está acontecendo Em mim E se isso está acontecendo Em você Por que é que aconteceu Porque lá na frente Todos 5 10 minutos 35 minutos Por fogo E eu que acho 260 dias por ano Isso dá 150 horas São mais ou menos 7 dias Quero perder Uma semana Por causa Tapa Agora Você pode ver Um quanto eu estou melhor Que eu estou melhor Uma coisa Que vocês podem Dente-se Aventura Outra coisa Eu estou Manda Na minha cabeça Eu estou Muito melhor Eu estou Muito mais Obrigado A minha vida Está melhor É mais triste E por isso Eu posso Deixar o meu Pó Melhor Meu negócio Melhor Meu negócio Melhor Tudo Melhor Esse Certo Os 27 Dicos Vai sentir Que é confortável Como qualquer outro Então o que eu vou fazer aqui Sim Foi sobre o meu emagrecimento Mas eu quero que vocês Já podem Abstrair E entender Os passos Que eu tomei Para continuar Aqui os organizadores Da arte Utilidades Que é sempre Nossa parceira Também Pri confia Super no produto Deles Usa Sempre Nos projetos De organização Essa cesta Inclusive Ela tem E eu também Sou especializada De lão de compranças E especializada Em aula de viagens Tá É Quer dizer mais Eu sou da Baixada Santista Eu também Aí, mais alguém aqui na missa do Santista? Então vai ser o compromisso uma data muito importante, um aniversário de alguém, um feriat, um dia que eu vou fazer uma palestra, uma apresentação, isso vai ser um calendário. Agora, tarefas do dia a dia, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer semana que vem. E com vocês, gente, ninguém sabe tudo sempre, além de ver como as pessoas se compõem, é muito interessante, comece a observar como as pessoas se produzem, é legal, é muito muito, tá? O que mais? A bolsinha aqui, agora tá de volta, né? Com uma coxetinha, a coxete aqui, é uma coxetão, né? Todo mundo chega aqui, super bem recebido, tira calmamente uma fotinho com a Pri, abraça ela, bate um papinho, O pessoal tá animado mesmo na fila, ó, oi, gente, nossa, a fila tá tão... Agora eu quero ver onde acaba essa fila aqui, ó, quero falar com o pessoal que tá aqui no final da fila, e aí, gente, vai ser rapidinho? Vai ser indolor? Vai valer a pena? Vai valer a pena? Vai valer a pena, com certeza! Vai! Agora, a última da fila é a Vanessa, por um ótimo motivo, porque a Vanessa estava gravando um depoimento pra Priscila, depoimento muito emocionante, né, Vanessa? Muito, 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 já chorei, já me acabei de chorar, já borrei toda a maquiagem... Oi, gente, até agora tem gente colocando aqui o que a organização transformou na vida delas... Até agora tem muita coisa, olha isso! E aí, Daísa, esse ano tá saindo melhor ou pior? Eu, assim, achei que eu me conheci e tal, não me conheço, daí eu fico pensando, 2019, eu preciso fazer uma terapia antes de vir, vai dar tudo certo... Como é que vai ser, meu Deus? Agora, saldo, saldo final! Falando sério, foi surreal, surreal, quando eu falo assim, o que vai ser de 2019 é que eu não consigo imaginar algo melhor do que isso, não consigo, minha mente acabou aqui... E aí? A gente vai ter que preparar muito pra superar a gente! Vocês acham que acabou aqui, ó, pra onde a gente vem depois? Agora sim, a gente tá comemorando, né? Agora eu estou de volta no meu Stories, tá? Hoje, meio viva, porque, né, depois de dois dias de evento, a gente fica meio cansadinho, né? A gente tá aqui ainda animado comemorando, ó... Sei que foi uma chuva de Stories aí nos últimos dias, mas a gente precisava compartilhar com vocês cada minuto desse evento, que foi incrível, foi mágico, foi maravilhoso, ó... Acabou! Acabou!